Pessoal, vamos falar da internação do Bolsonaro, do problema da obstrução e coisa e tal, e as consequências políticas disso. Em que pode vir disso daí? Essas notícias que eu vou falar aqui foram sugeridas por Governador Dom Capistão, Novo Estresse, sugerido por Ninguém, e Vangadoso, Lucas dos Santos e Léo Rato. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui os nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês já estão sabendo, todo mundo, né? Bolsonaro teve ontem, passou mal ontem, originalmente haviam falado que seria a questão da crise de Soluço, que ele já está há alguns dias e coisa e tal, mas parece que na verdade ele estava sentindo dores abdominais e coisa e tal, foi internado no Hospital das Forças Armadas, chegou a desmarcar a agenda dele do dia de ontem, e lá no Hospital das Forças Armadas eles identificaram que havia uma obstrução no intestino, né? A obstrução no intestino é uma coisa séria, não é uma brincadeira, mas não é algo que seja absurdamente sério, não, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ser tratada, se não for tratada pode dar problema sem dúvida alguma, agora o cara está com os melhores médicos que tem aí no Brasil, está muito bem assessorado, não deve ter nenhum grande problema nisso daí, vai ficar alguns dias aí fora do ar, né? Ele foi levado então para São Paulo para ver isso daí, foi entubado, parece que o tratamento consiste justamente em você tirar o que tem de comida no intestino da pessoa para a coisa voltar ao normal, enfim, medicina não é muito a minha área, mas pelo que eu entendi disso daqui é que realmente não é algo assim tão grave, não deixa de ser grave, mas não é algo tão grave assim, inclusive havia a possibilidade de ser necessária uma cirurgia, né? Como foi feito recentemente até com o Papa, né? O Papa Francisco sofreu também uma cirurgia similar a essa de obstrução de intestino, quando acontece isso, corta-se o pedaço do intestino para aliviar o problema, mas parece que Bolsonaro não vai ser necessário isso, eles estão avaliando outras possibilidades, né? Veja, eles descartaram uma cirurgia de emergência, não quer dizer que não seja necessária uma cirurgia mais adiante, né? Pelo menos não foi necessária na emergência. E aqui a matéria do G1 explica o que é a obstrução intestinal, e o que eu achei interessante nisso aqui é que em determinados momentos, aliás, mais de um momento, ele fala que não, que isso daí pode ter relação com o estresse. Uma coisa que, assim, qualquer doença, na verdade, pode ter relação com o estresse, né? A verdade é essa, né? Porque a necessidade do pessoal de ressaltar que isso pode estar ligado ao estresse, bem, aí você entra para a parte da questão política da coisa. Então, na questão médica, como eu falei para vocês, não tem muito o que eu falar, eu não sou especialista nisso. O que eu digo é, não deve ter problema nenhum, o cara vai ficar alguns dias ali de molho, vai voltar, não tem nada demais. Mas, certamente, ainda é a consequência lá da facada, né? Da facada do Adélio. O que o pessoal está querendo colocar aqui, você está botando aqui essa folha, não, Bolsonaro está à beira de um ataque de nervos e não sei o que lá, e vai ser preso se não for reeleito, diz o Paulo Marinho, que era um dos traíras lá que saiu junto com o Moro, na época do Moro, lembra? Paulo Marinho agora está do lado Dória, né? Coitado, escolheu o lado perdedor, né? Fazer o quê, né? Mas, enfim, faz questão de dizer que o cara está a um ataque de nervos e não sei o que lá, se não for reeleito. Teve gente falando também que ele se internou no hospital para não ser preso e não sei o que lá, porque a CPI vai prender. Eu, sinceramente, não sei, cara. A impressão que fica para mim é que esse pessoal está falando muito mais sobre a situação de espírito deles do que da situação de espírito do Bolsonaro. Tem até um negócio de psicologia que fala isso. Porque a verdade é que na CPI da Covid não tem nada, né? Ontem a mulher falou lá, desmentiu tudo que o pessoal tinha levantado de suposta irregularidade, e no final das contas não tinha nada ali, né? Continua não tendo nada na CPI da Covid, né? Mas, no final das contas, o preço pessoal está praticamente preso já, não? Uma coisa eu vou falar para vocês, ele não está totalmente errado. Será preso se não for reeleito? Eu não duvido, não. Realmente, se o Bolsonaro não for reeleito ano que vem, existe a chance grande da esquerda tentar esse tipo de coisa. Fizeram isso com a Giannini Agnes, lá na Bolívia. Fizeram isso com outros candidatos de direita em outros países da América Latina. A esquerda da América Latina está desesperada. Então, ela acha que a culpa é de algumas pessoas? Não é, a gente já falou sobre isso. A culpa, na verdade, é da informação descentralizada e distribuída. São as pessoas percebendo o próprio posicionamento correto dentro da sociedade que estão tirando força da esquerda. Mas eu não duvido nada que Bolsonaro, não sendo eleito ano que vem, vai arrumar um jeito de prender ele por algum motivo. Muito embora a CPI da Covid não tenha nada, né? Mas é aquele negócio, poder é poder, o que importa é quem está com as armas, né? Bom, no final das contas, sinceramente, eu acho que quando esse pessoal da esquerda está falando um negócio de Bolsonaro, aqui outra coisa que também falaram, Bolsonaro usa a internação para ressuscitar a figura de Marte contra Lula, não sei o que lá. É sério isso? O pessoal está achando que é isso daí mesmo? Que o cara foi internado, está passando por cirurgia, só para fazer jogo político e coisa e tal, né? Bom, é aquele negócio. De novo, acho que eles falam mais sobre eles do que sobre o assunto que eles estão falando, né? O desespero deles. Fica muito claro nesse tipo de manchete de tentar jogar a coisa como se fosse uma ação do Bolsonaro explícita e não uma reação do corpo dele ao ataque que ele sofreu lá atrás, né? Bom, e junto com isso tem também o pessoal que foi mais além, né? Com o negócio de brincadeirinha, o Arthur Durval, teve gente que desejou a morte dele, não sei o que lá no Twitter, né? O Arthur Durval falou lá que não, e daí, para de ser maricas, ui, estou com dorzinha de barriga, vai ficar chorando até quando e coisa e tal. Segundo ele, é porque foi isso que Bolsonaro falou para as vítimas de Covid, quando, que me consta, ele nunca falou esse tipo de coisa para as vítimas de Covid, né? Tudo que ele fez foi dizer que é preciso se preocupar com a economia também, que não é só a saúde, que morrer todos nós vamos, e isso é uma verdade inabalável, todo mundo vai morrer um dia. Enfim, isso aqui mostra muito o nível do pessoal, o nível de desespero deles, né? E aqui outro cara também falando mal, não sei o que lá. Teve gente falando, teve uma senhora no Twitter, que aliás eu achei engraçado, né? Porque falavam de senhora, mas a foto dela era uma mocinha novinha, coisa e tal. Usa foto de 50 anos atrás, é normal isso, não tem nada de mais, não. Então, no final das contas, ela está fazendo novena, noventena, agora é, é novena que fala? Eu não sei como é que funciona, isso é igual de rezar terço, para a morte de Bolsonaro, não sei o que lá, enfim. Gente, olha só, eu já falei isso para vocês várias vezes, eu não tenho nada contra isso, eu acho até bom. Eu acho bom que esse pessoal extravasa essa raiva interior deles, entendeu? Deixa eles extravasarem, é bom ventilar esses sentimentos ruins que eles têm dentro deles, faz mal. Então, deixa ventilar a coisa e tal, não tem problema não. Pode falar que vai matar, que vai morrer, que deseja morte, não sei o que lá. É bom que ventila, entendeu? Que o pessoal sai fora essa raiva toda interna que eles têm, essa frustração que eles têm por não estar conseguindo chegar a lugar nenhum. Faz parte, né? E outro ponto que eu acho que é interessante ressaltar também, é que eu já falei para vocês, eu não gosto nem um pouco do Lula, acho que seria ótimo o Lula morrer. Mas tem um outro aspecto que eu penso nesse caso aqui. Uma morte do Lula neste momento poderia ser muito prejudicial ao Bolsonaro, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque cria a figura do mártir, né? Então, Lula, se vier a morrer por qualquer motivo que seja aí nos próximos meses, antes da eleição, certamente daria uma força grande à esquerda, uniria à esquerda em torno de alguém, justamente usando essa força do nome, né? A questão toda é se conseguiriam se unir em nome de uma pessoa, mas certamente teriam uma força grande com essa figura de Marte. Depois que o cara morre, ninguém mais vai querer bater na tecla de que ele roubou, das maldades que ele fez e coisa e tal, tudo isso fica mais em segundo plano. Então, realmente, o Lula morrer neste momento seria alguma coisa ruim. Agora, o que talvez essas pessoas não percebam é que o Bolsonaro morrer também, nessa altura do campeonato, seria algo muito ruim para elas também. Certamente, como eu falei para vocês, o Bolsonaro é uma figura importante, lógico, dentro do movimento conservador, até para o movimento libertário, porque ele tem adotado inúmeras medidas libertárias no governo dele, o foco dele na pandemia foi claramente muito mais libertário do que de Dória, Arthur Duval, MBL e coisa e tal. A questão de armas também, coisa e tal. Mas, como eu falei para vocês, o importante é o movimento das pessoas, não é a pessoa em si. Então, é lógico que Bolsonaro, não estou dizendo que eu desejo a morte de Bolsonaro de forma alguma, acho que ele é uma pessoa extremamente importante, é uma pessoa que faz uma diferença enorme, mas esses esquerdistas desejando a morte deles podem estar entrando numa roubada. Isso pode ser muito pior, no final das contas, porque uniria o resto do pessoal em função de ter uma candidatura conservadora significativa ano que vem. Então, assim, isso aqui é uma coisa que é totalmente irrelevante, no final das contas. Eu desejo melhoras ao Bolsonaro, tenho certeza que ele vai se recuperar rapidinho. Já se recuperou de outras vezes, não tem problema nenhum, não. Esse pessoal está certamente mais nervoso que o Bolsonaro com a situação, e sinceramente não tem porquê. Aliás, eles deveriam até cuidar do que eles desejam, porque isso pode prejudicar eles no futuro. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2 barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá.